Música Vou colocar até um vídeo do mesmo dia Que eu gravei como é que ele estava Olha esses vídeos Olha esse estado que a moto ficou, mano Não cheguei aqui assim, essa moto O rapaz com a moto aqui passou um produto Parece aqui, a moto aqui é novinha Tem umas manchadas, rapaziada Deixei aqui um novo jato do saneamento pra lavar a moto Passou desengraxante, isso aconteceu Deixou muito tempo, não sei, não tá forte, nem tá rolando ali Mas ficou assim, tudo russo Vou entrar em contato com o Doni Vamos resolver, né, da melhor forma Vocês viram aí, rapaziada E olha como é que tá, faz favor Olha como é que tá tudo marcado Olha isso aqui, rapaziada, olha aqui Vocês sabem que eu sempre fui enjoado com as minhas coisas Esse aqui, tudo marcado De produto, do outro lado também tá a mesma coisa Esse aqui também, ó, tudo russo As peças, tudo que eu ia feitar aqui não foi ficando russo A cor da moto não é essa Três campamentos ficou meio russo também Olha isso aqui, as mangueiras Olha aqui as mangueiras, tudo russo, tudo, rapaziada E o seguinte Eu conversei com o Dono O Dono não quis trocar ideia Falei com ele, ó, não quero fazer mais problema Não quero causar mais problema Quero resolver o meu problema Foi o seu lava jato que fez com a minha moto Ele não deu atenção nenhuma Pegou o meu número Falou que ia resolver Não resolveu Não responde mais Eu queria só resolver um problema, rapaziada Isso aqui é muito sacanagem Porque simplesmente Isso aqui não pode acontecer Tem que ter responsabilidade com as coisas dos outros Isso aqui é um lava jato Isso aqui é uma sacanagem É rua Tamarindo número 90 Não traga o seu veículo Desculpa até a expressão Porque eu realmente fiquei nervoso Isso aqui foi de sacanagem, rapaziada Mas tamo junto Compartilha o vídeo E não venha nesse lugar aqui, ó Isso aqui vai estragar o seu veículo Não venha Rapaziada Esse kit Você acha que vai ficar bom na carretinha? Vamos ir agora buscar a carretinha Hoje vai ter Max Space aqui, rapaziada Minha quebrada Lá em Santa Luzia Nós vai colar Hoje vai ser mais um vlogzão pra vocês, mano Porque lá não pode andar de moto De repente eu consigo andar Vamos ver como é que vai estar lá Aí daí já deixa o like Se inscreva no canal Aquele comentário bravo Se você sabe deixar, rapaziada Hoje o conteúdo vai ser apagado Vai ser um dos vídeos mais doidos Rapaziada, aguardem Fica aí Se tá ou não vai Porque o vídeo foi bravo Várias novinhas, mano Você não tá entendendo Como é que vai ficar essa moto aqui, ó Naquele carro ali na carretinha Atrás Tamo indo agora com o Machado Machado pressão mais a carretinha Machado é bravo demais Gente fina Tem que precisar de Qualquer lugar aí pra Deixar sua moto Manutenção O cara é O melhor que tem aqui no que região, rapaziada Um dos melhores, na verdade Tamo junto, meus irmãos Vamos lá buscar a carretinha Carretinha Até engasguei É, meu capacete aqui Rapaziada Já vamos colocar a Ronit na carretinha Porque eu e o Márcio Não entendemos direito, fraga De amarração O Machado já entende Já vai Colocar ela lá Não tem risco Te dá Não tem risco Não tem risco Não tem risco Tá Aqui não deve ter também não, velho. Sobe ela aí, por favor, Machado. Tá empurrando? Tá empurrando? É, então você pega uma vez ali, ó. Aí só vai subir devagarzinho. Que fio aí é que você ia empurrando. Desligado ou desligado? Tá, desligado. Aí você só vai empurrar ali, quando você não vai. Pegou o motor aí, ó. Tá, desligado. Tá, desligado. Tá, desligado. Chega aí, viado. Tá, desligado. A cena, rapaziada. Bota a placa aí, viado. Que? Que cena doida, tá? Dá problema. Que cena doida, viu? Tá, desligado. Tá, desligado. É, não pode entrar, gente. Olha o kit rapaziada Pega Você tá uma doida É rapaziada, conseguimos, a gente tá com um pouco de medo né, primeira vez nossa Tá com o cu na mão Não passa nem a agulha Sabe por que, viado? Aqui é o seguinte, você vira pra esquerda e vai pra direita Como se fosse uma carreta né É, essa aqui é diferente E é a minha primeira vez pilotando carretinha Positividade Vai tá roubando a cena Quando eu tirar o retrovisor, eu vou levantar as placas Tá roubando a cena Para levantar a placa Quem roda depois é eu, tá Em cima da carretinha, pode, viado Ela não tá em trânsito Pode não Essa coisa eu recorro lá Aí é a multa que vai chegar pra mim Nossa, tá na série, vai vir Falta na série pra mim Porque o trem de muda, meu filho, essa aí vai ser só mais uma Tô indo embora, rapaziada, pra se arrumar aí Daqui a pouco eu volto com o bocheio Tinha mais de 80 mil rodadas É rapaziada, a gente tá amarrando aqui, ó A gente nem vai mais A gente vai ter meu capacete Sabe aquela hora que a gente tava amarrando a moto na rua? Deixei meu capacete de lado Que vem aqui, ó Deixei ele ali A gente começou a amarrar A gente veio embora pra casa Meia hora depois eu lembrei do capacete, mano Câmera e tudo Vou deixar até a imagem dele aí Se eu não tiver achado ainda Pra vocês divulgar Fiquei muito triste É por isso que a gente não vai, né? Que ainda não Deu uma desanimada Boa É, de rocha Vou divulgar aí se a gente tiver achado ele ainda Espero que até publicar esse vídeo Eu vou ter achado Fazer uma arraialha aqui Boa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A BASIL Vídeoszão aí, top aqui. Igualzinho o meu, o cara é brabo também. Então acompanha ele, se inscreve pra dar essa moral, pra agradecer ele, né? Que ele tá fazendo por nós aí, né? Dando uma câmera pra mim, emprestando, na verdade, por uma semana, pra gente não ficar sem vídeo, né, rapaziada? Então vou lá, tenho que lavar a nenete, ver se faço um vídeozão de lavando ela. Ela limpa já, né? E posto pra vocês. É dele já, se Deus quiser, segunda-feira tem vídeo. Como eu tô com a câmera do Fai, vou gravar sábado e domingo, né, uns vídeozão top. E é isso, rapaziada, tamo junto. Deixa o celular aqui, pro YouTube entender que esses vídeos, esses vlogs, né? O canal, que vocês gostam também. Quis trazer esse vlog pra vocês não ficarem sem vídeo. Porque eu sei, né, que vocês gostam de vídeo. Quando vocês ficam sem vídeo, vocês mexem demais aí, né, rapaziada? Eu entendo que é ruim também, eu odeio ficar sem postar vídeo. Então, tamo junto, rapaziada. Melhor pro carinho, vai dar certo, Deus é mais sempre. Tamo junto, fui. E aí, eu vou deixar o celular aqui. E aí, eu vou deixar o celular aqui. E aí, eu vou deixar o celular aqui. E aí, eu vou deixar o celular aqui.